Oi, gente, Roberto Rilo Biscaro aqui. No catálogo da HBO Max tem três temporadas de uma série policial chamada CB Strike. Bom, esse é o título internacional. Na Grã-Bretanha, onde ela é produzida, o título é apenas Strike. E não são três temporadas, na verdade são cinco temporadas, porque assim, o que a HBO Max chama de primeira temporada são três histórias de dois, três e dois episódios, respectivamente, que foram lançadas meio separadamente. Então, inclusive, os DVDs foram lançados separadamente. Então, você tem cinco temporadas, tá? A temporada dois e a temporada três, cada uma tem quatro episódios. Estruturalmente, é assim. Na verdade, são adaptações dos livros da J.K. Rowling, lá famosa por causa do Harry Potter, Depois do Harry Potter, ela virou novelista policial, só que tem um pseudônimo, Robert Galbraith. Então, aí, a BBC, sempre em associação com a Cinemax ou com a HBO, começou a fazer a série de televisão baseada nesses livros. Já tem um monte de contextualização. Então, já falei do título, que é na Inglaterra, das temporadas. Bom, o escritório do Strike é na rua em Denmark Street, tá? E notem que o pai dele, que ele não conversa nunca, pelo menos até agora, é um roqueiro que não o reconhece, porque a mãe dele era uma groupie, né? Era uma modelo de alta classe, mas aquelas que viviam atrás de celebridades do rock. E aí, então, teve o Strike, mas o pai, que é o roqueiro, nunca reconheceu. Bom, isso tem muito a ver com o fato de o escritório dele ser na Denmark Street. Denmark Street é icônica no mundo musical britânico. Tipo assim, os dois maiores semanários ingleses de música de uma determinada época, o NME, o Melody Maker, começaram naquela rua. Tem um monte, ainda tem algumas, mas nos anos 30 em diante, especialmente nos 60, 70, um monte de lojas de guitarras, pubs nos quais confraternizavam David Bowie, estúdios onde gravaram Rolling Stones, os Sex Pistols viveram ali durante uma época, gravaram, fizeram as demos ali. E olha só que coisa, o escritório do Strike fica no número 6 da Denmark Street. Adivinha onde que os Sex Pistols viveram? Nos números 6 e 7. Inclusive, essa casa é tombada lá pelo patrimônio público britânico, de tão importante que é. Então, tem um monte de reverberações. Quando eu vi que era Denmark Street, eu falo, Ah, meu Deus! Mas, assim, demorei para assistir essa série porque eu, assim, não sou tão fã do Harry Potter e tem tanta coisa para assistir, mas antes de falar dela e até de convidar para se inscrever no canal, eu tenho que relembrar, especialmente quem me assiste sempre e quem nunca me assistiu avisar, eu sou fanático por séries policiais britânicas, a ponto de, às vezes, pensar, Nossa, acho que eu vou assistir só filme de terror e série policial fazer um canal só disso, tá? E eu gosto mais das séries policiais britânicas, daquelas que são tristes de deixar a gente sem força para pegar o controle remoto, assim, Happy Valley, Shetland, Unforgotten. Então, eu tinha certo receio de ver o Strike, tá? Mas gostei. Só que antes eu gostaria de convidar-nos a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Algumas contextualizações feitas... Bom, a gente tem um Sherlock Holmes adaptado para os tempos modernos, né? Olha o nome do detetive, Cormoron Strike, Isso aqui é o nome mais unusual, mais pouco comum, né? No inglês aqui, Cormoron, Sherlock, tá? E esse detetive vai ter uma ajudante, que é a Robin, que é o mesmo nome do ajudante do Batman, em Robin. Tá? Então, é uma mistura disso aí tudo. Bom, o Sibis, o Strike, ele é um veterano de guerra que perdeu uma perna no Afeganistão. Isso aí dá uns momentos de aflição no show? Não, porque ele esteja um aputado, gente. É pelo seguinte, ó. Às vezes ele cai, assim, né? E você percebe que o ator muito bem transmite a dor que aquilo pegou na prótese, na hora de ele subir escadas, tudo. Então, ele é o filho desse roqueiro que não dá bola para ele, da mãe que morreu de overdose. Então, ele é assim, ele é um prato cheio para tabloides. Ele perdeu a perna, ele é beberrão, ele usa o mesmo casaco a série toda e chega para trabalhar para ele como estagiário uma loirinha linda, ensolarada. Só que depois você vai descobrir que ela tem os seus fantasmas também, tá? Então, parte do show de todas as temporadas é o relacionamento, a química entre esses dois diferentes. O detetive mais macambuzio, casmurro e a ajudante, que depois vai se tornando cada vez melhor, mais ensolarada. E é claro que há uma química muito boa entre os dois atores e a gente percebe que um está gostando do outro. Só que, claro, eu não sei o que vai acontecer depois. No momento em que acho que os dois se declararem, se eles se declararem, parte da química do show vai embora, tá? Porque, na verdade, é isso mesmo, meio que segura o show. São esses dois atores, a química entre eles e essas nuances do relacionamento. É a Robin crescendo como detetive, aquele trabalho dela cada vez gerando uma mulher mais autossuficiente, só que você vai ver que ela tem fantasmas, então ela vai reviver o trauma muitas vezes no seu trabalho. e a trajetória do Strike, que vai sendo amenizado por ela, mas não pode ser amenizado totalmente, aí que eu falo, se eles casarem, se não perde o diferencial e perde um pouco do charme, né? Porque, é claro, a gente, certo em temporadas futuras, conforme o Robert Galbraith, a Robert Galbraith escreva mais livros, certamente o pai roqueiro dele vai aparecer nessa terceira temporada, ou que seria a quinta temporada oficial, o pai dele quer entrar em contato com ele, né? Só se a Robert Galbraith for muito bobinha, e ela não é, é a J.K. Rowland que está lá por trás, de deixar escapar isso. Claro que vai ter que ter um confronto entre esses personagens, tá? E em termos de história? Bom, em termos de história, eu já falei dos personagens, que acho que isso é que dá o tom melhor para o show. Em termos de história, é assim, é um tipo de história de detetive bem retrô, embora se passe nos dias de hoje, tá? Só que não tem aquelas perseguições, GPS e aquela coisa. É meio antigo, tá? O show, ele tem uma vibe, meio anos 80, 90, eu achei, porque você não tem um super-herói, você não tem um gênio da computação, então ele está prestando homenagens para shows mais velhos. Está cheio, na verdade, de homenagens, é que não dá para eu falar aqui. Tá? As histórias é assim, foi uma progressão, né? As cinco temporadas. Aquelas, o que na HBO Max está chamada de primeira temporada, são histórias curtinhas, né? Dois, três e dois episódios. Algumas daquelas histórias ali, uma delas, pelo menos, na hora que uma personagem abriu a boca, dali a três minutos, eu falei, tá, ele ou ela é o aculpada. O culpade. É isso que é linguagem neutra. Porque, eu falei, não tem como criar uma personagem com esse traço, eu não vou falar nem que traço que é, para esse traço não ter nenhuma ligação com a trama. Por quê? Porque a J.K. Rowland, a Robert Galbraith, está criando uma história de detetive convencional. Ela não quer quebrar tabus, não quer quebrar moldes, tá? Mas é uma série interessante. Então, esses três, a gente vai percebendo a dinâmica dos dois melhorando, crescendo, né? A química crescendo, mas as histórias, hum, ok. São ok. Eu achei que a partir, quando as histórias passam a ter quatro episódios, elas ficam melhores. A terceira temporada foi a minha favorita, porque foi a que chegou mais perto do drama, da tristeza, vamos dizer assim, de séries como Unforgotten. Não, coincidentemente, é um cold case, né? Um caso lá de 50 anos que a polícia já desistira, uma médica que some. Tem alguns momentos que eu falei, nossa, quase que está Unforgotten aí. Então, assim, eu acho que vai não crescendo a série. Eu achei bem legal, tá? O resto é assim, claro, não tem tanta lógica, as deduções e as resoluções vêm em um passe de mágica às vezes. É uma série de detetive que a Grã-Bretanha sabe fazer muito bem e que não quer quebrar, como eu falei, nenhum molde, tá? É só uma boa série de detetive. As histórias, embora você tenha esse desenvolvimento florescer ou não, bom, tem o florescer, né? O desenvolvimento dos dois, do Strike e da Robin, né? Os olhares vão se intensificando, tudo. As histórias são independentes, né? Então, assim, a segunda, o que na HBO, a segunda e a terceira temporada, o Little White e o Sangue, não sei das quantas, já esqueci, a segunda e terceira temporada, as que tem quatro episódios, para mim, são as histórias melhores. A primeira temporada, que são histórias, assim, dois, três e dois, ou três, dois e dois, eu não lembro mais, mas são histórias mais curtas, elas são legais, mas não chegam às outras duas temporadas. E para a gente que vê muita série britânica, e eu que adoro atores britânicos, assim, era uma delícia. Não, Martin Shaw, nossa, Robert Glannister. Então, assim, foi muito legal. Quando tiver mais temporadas, assistirei com prazer. Tchau. Tchau.